Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. E o Bezerra estourou na RCA Vitor. O gravador é grande, quando estoura, enche uma sala dessa de dinheiro. Aí quando o Bezerra estourou, generalizou a informação, o Bruno Quaino, que era o diretor da editora da Som Livre. O primeiro era o João Araújo, o pai do Cazuza, presidente. O segundo era o Bruno. Aí o Bruno me liga lá na rádio. Oh, Deus, não daria para você vir aqui na Som Livre, não sei o quê. Ele falou assim, o que aí, Bruno? Não, ele não queria me dizer o que era. Aí, o que é? O que você está querendo? Não. Aí ele falou, é que o João Araújo está achando que ficou sujo contigo. Você indicou o Bezerra para a gente, ele estava aqui dentro, disseram que você tinha perdido o fórum para indicar-te, que foi o João Araújo que falou. É por isso que ele não quis falar diretamente comigo. Mandou o Bruno. Estava sem graça. E você indicou o Bezerra na praia que você havia, o dinheiro estava aqui e foi para a concorrente. O João Araújo está com a maior dor de cotovelo. É bom, é comum o Bruno. O produtor indica um artista para uma gravadora, uma não aceita, outra aceita, e às vezes dá certo. Foi o que aconteceu com o Bezerra. Ele, não, é que trouxeram um projeto aqui. Depois pega um pouquinho mais. Ah, é. E acabamos de sair de uma reunião com o João. Ele decidiu o seguinte, que é para você ouvir o projeto. O que você achar a gente vai fazer. Vai confiar no faro, né? Isso. Isso pelo telefone. Eu falei, o que é para um projeto esse aí, o Bruno? Ele, ah, é um tal de Zeca Pagodinho, que eu não sei quem é. Uma tal de Juvelina Pérola Negra, que eu não sei quem é. Entendeu? E o Zeca, rapaz, tinha acontecido um lance, que eu até tenho um certo cuidado para falar sobre isso. Sim. Eu saía da rádio, na madrugada, e tinha uma lojinha da Mega, na época eu não havia aqui ainda. Seu Bruno, na Conde do Bonfim. Ele abria mais cedo e deixava o rádio alto lá dentro da loja. Eu estou lá fazendo meu palpitezinho. Pararam quatro policiais do meu lado fazendo o palpite deles. Aí o Luciano Alves, que pegava depois de mim, anunciou. Agora vamos ouvir com o Bete Carvalho. E Zeca Pagodinho, camarão que dorme a onda leva. Aí o polícia falou para o outro do meu lado. Falou, ih, cara, sabe que eu já dei uns quatro flagrantes nesse tal de Zeca Pagodinho e nunca consegui levar ele em cana. Aí o outro polícia falou, ué, como, pô? O cara falou, não, ele é muito humilde, rapaz, ele é muito simples. Se você conversar com ele, você não consegue levar ele para a dura. Ou seja, o mesmo policial que condenou, deu o habeas corpus. Não, ele é muito humilde, ele é muito simples. Você não consegue levar ele para a dura. Olha, antes de gravar, o Zeca já era sucesso, do contrário, era roda de samba. Entendeu? Onde ia, até ele, até hoje, ele não percebe bem isso. E dizia, ah, Bete é minha madrinha. Nada disso. Ele que é o padrinho dela. Porque quem era sucesso no mundo do samba era ele. Porque foi o seguinte, quando a Clara explodiu na Odeon, a R.C. A Vitor percebeu que o samba tinha um futuro. Mandou o Rildo levar a Bete para o cacique. E a Bete no cacique conhece o Zeca Pagodinho. Mas o Zeca já era sucesso no próprio cacique. Ela não era sucesso no mundo do samba, ela cantava andança. Era sucesso. E até hoje, a Bete é minha madrinha. É o contrário, ele que foi o padrinho dela. Ele que levou o nome dela para o mundo do samba. Fantástico isso aí. Fantástico. É, ele até hoje, eu já vejo ele dando umas entrevistas, ele fala isso. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você de fato ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.